Oh, glória a Deus, aleluia, sou um adorador Minha vida é para Ti, Senhor E o meu louvor também Me derrama em Teu altar Tua graça me sustém Minha alma sente prazer Te exalta, Senhor Manifesta a Tua glória Hoje é dia de vitórias Pois eu sou um adorador Pra Te adorar Foi pra isto que eu nasci Não posso me preocupar Com as lutas que a mim vêm Vou me entregar Sem reservas ao Senhor Só pra Ele vou cantar Pois eu sou um adorador Obrigado Oh, glória Minha vida é para Ti, Senhor Minha vida é para Ti, Senhor E o meu louvor também Me derrama em Teu altar Tua graça me sustém Tua graça me sustém Pois eu sou um adorador Quero ouvir Quero ouvir Pois eu sou um adorador Pois eu sou um adorador Jesus Cristo se levanta Ele vem e abre as portas Para o adorador Jesus Cristo se levanta Ele vem e abre as portas Para o adorador Quero ouvir Pra Te adorar Pois é isso que eu nasci Não posso me preocupar Com as lutas Com as lutas Com as lutas que a mim vêm Vou me entregar Sem reservas ao Senhor Só pra Ele vou cantar Pois eu sou um adorador Só pra Ele vou cantar Pois eu sou um adorador Obrigado, Deus Muito obrigado, Senhor A Ti toda honra Toda glória Obrigado, Senhor Com as lutas Com as lutas que a mim vêm Vou me entregar